Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde a sua aqui na nossa Rede TV. Vamos fazer hoje aquele balanço, não é? Do final de semana, mais as notícias de hoje. Tem muita novidade também pra gente contar pra vocês. Mas nós começamos com a nossa primeira página hoje, com o assunto que tá bombando, que é a separação da Iana Lavigne e do Bruno Gissoni, não é? Esse casal, ioiô até, mas que tava numa fase muito boa. Essa é uma das fotos mais recentes de uma viagem recente deles. Inclusive, ela com a mão na barriguinha, porque ela tá grávida já, não é? Essa coisa toda. E, de repente, a assessoria divulga uma nota dizendo que eles já se separaram. Eles estão separados. E aí o pessoal ficou, como? Como assim, não é? Se ela, inclusive, postou também uma foto deles se beijando e dizendo essa é a minha sagrada família, ela tá grávida de seis meses, esperando uma menininha que vai se chamar Madalena. E aí vem a revelação, o motivo da separação, que seria enquanto ela tá em casa curtindo a gravidez, ele tá na rua com amigas. Isso lá no Leblon. E os sites, os paparazzi fizeram as fotos. Lembra muito aquela história do Adnet, né? Do Marcelo Adnet e da Dani Calabresa. De repente, ele tava lá também numa região só conversando com as amigas, mas uma pendurada no pescoço. E aí você vê também o mesmo tipo de coisa. Olha só, a maneira como ele olha pra menina. Não dá pra olhar pra uma foto dessa e achar que é só papo com amigas, que realmente é só uma coisinha ali de amizade. E ela, claro, depois que viu essas fotos, estando grávida do cara, ela não quis mais saber. E a assessoria já botou a nota de que eles estão separados. Puxa vida, gente. A justificativa, então, olha, a emenda é pior que o soneto, como se costuma dizer. Porque a assessoria diz que ele sentiu necessidade de ficar com outras pessoas, de estar com outros amigos. Quer dizer, a grávida é ela, a sensibilidade da mulher e quem tá grávida, quem já teve filhos, sabe o que é isso. É uma coisa completamente diferente do que qualquer pessoa possa imaginar. É sensibilidade à flor da pele, é uma revolução hormonal, é o seu corpo modificando, é o seu peso, é a sua coluna vertebral que sai do eixo. É a expectativa pelo parto, pelo desenvolvimento do bebê. Quer dizer, você vive um período que você é mesmo, teria que ser o centro de todas as atenções. A gente precisa muito de apoio, por mais tranquila que seja a gravidez, mas é sempre importante. É um período muito diferente de qualquer outro que você possa ter passado na sua vida. Então, a grávida é ela, quem tá precisando de todas as atenções é ela, mas ele é que sente necessidade de ficar com outras pessoas e vai. Aí é que é muito complicado, né, gente? Aí é que é um comportamento imaturo. Aí é que você fala em molecagem, na verdade, porque puxa a vida, sabe? Tudo bem, a gente sabe que homem também passa por umas transformações durante a gravidez da mulher. Às vezes se sente até em segundo plano, por estranho que pareça pra nossa alma feminina, mas homem é uma outra história. Ok que ele sinta esse tipo de coisa, mas ok que ele abra mão desse tipo de coisa pra ficar com a mulher que espera um bebê dele, né? Do que dá um dessabor desse, um desgosto desse pra companheira. Que história é essa? Que leviandade é essa? Que peso é essa que se dá pra relação ainda nesse momento tão especial? É isso que a gente questiona. Aqui não entra moralismo disso, daqui nada, nada. É só você se colocar no lugar dela e sentir o que ela deve ter sentido ao ver isso. Pô, se tá em casa, tá grávida, tá esperando o filho do cara, quer dizer, o maior sinal do mundo de um compromisso quando os dois estão bem e assumidamente juntos como eles estavam. E aí vem, sabe, papo com as amigas, abraçada a outra, pendurada, ele olhando com essa cara, né, bem suspeita pra outra menina, ela não podia encarar de uma outra maneira realmente. E assim, as pessoas se expõem, né? É uma coisa muito louca. Ele tava aí, tava à vontade, fotografar, fotografou, publicar, publicou. Parece que o sentimento do parceiro, da parceira, não tá sendo levado em conta mesmo. É um momento de extremo egoísmo. É um momento em que ele se sente o centro das atenções, sabe? Naquele momento ele tava pensando nele, no prazer dele, no relaxamento, né? No esquecer qualquer coisa e ficar ali na boa com as meninas. Sem levar em conta que poderia, por ser um galã de novelas da Rede Globo de televisão, inclusive, tá aí se expondo e machucar uma pessoa que tá num momento tão fragilizado, né? E tão bonito e tão delicado e tão cheio de coisas profundas, né? De revoluções internas mesmo, como é uma mulher na gravidez. Então aí, olha, esse é o preço que se paga. Ela fez aquilo que ela sentiu na hora. Agora, é muito triste. Você vê duas pessoas jovens, duas pessoas juntas, resolvem ter um filho ou não resolvem, mas a gravidez está aí, está devidamente assumida. Que pareciam felizes, de repente o casamento acabar por esse tipo de coisa, por essa futilidade dele, por essa leviandade, por essa imaturidade. É uma coisa muito estranha, né? O pessoal que trabalha com eles acredita numa reconciliação, né? Que agora essa separação foi no calor do momento, foi na indignação, foi na decepção, foi na tristeza da Iane Lavigne, mas que talvez se reconsidere. Ele continuou batendo essa tecla, aí eu precisava sentir necessidade de conversar com outras pessoas. Conversar com outras pessoas é uma coisa, né? Está aí pendurado com esse monte de garota linda do lado dele, é outra história bem diferente. Parece que está ficando com a menina ou com as meninas. Isso daí fica difícil de você aceitar, ainda mais num momento como esse. Então, eu acho que se ele quer voltar, quer reatar, né? Os dois criarem o bebê juntos e esse bebê já está chegando daqui a três meses, seria melhor assumir, falar o que se passou, ter uma conversa franca de verdade, assumir o erro e a maturidade, tentar entender que relação também significa alguns sacrifícios. Tem momentos que você cai em tentação de alguma coisa e você tem que colocar na balança, né? Vale a pena correr esse risco? Vale a pena para eu dar uma relaxada, dar uma curtida aí, ficar com as meninas e deixar a Iane grávida aqui em casa e sair por aí? Esse balanço ele não fez. Colocar as coisas nos seus respectivos pesos e arcar com as consequências também não parou para pensar. E aí se vê nessa situação tão delicada, pública, né? E aí isso magoa ainda mais a mulher, porque ela fica absolutamente exposta, então dá para entender a atitude que ela tomou. Agora, eu espero, né? Assim, a gente fica pensando, puxa vida, bebê está para nascer, ia ser muito legal ter pai e mãe juntos, essa coisa toda. Se não for possível, não vai ser. Desde que ela seja mãe legal e ele seja um pai legal, podem criar a criança separadamente com toda certeza. Agora, se eles estiverem juntos, mais legal ainda. Se eles conseguirem superar essa vacilada que o cara deu de bobeira, de verdade, de molecagem, de verdade, aí, né? Ainda tem três meses pela frente, eles podem se acertar, desde que ele seja franco, sincero e arrependido, de verdade, coração. E se coloque nessa relação como tem que ser, sabe? Sabendo que vida a dois inclui, sim, algumas coisas que você tem que pensar duas vezes, se vai fazer, se não fazer, e muitas vezes não fazer de verdade. Senão, não é um compromisso, gente. Senão, não é uma coisa para valer. Se você pode estar junto e, de repente, deixar de lado e curtir outras coisas lá fora, me desculpe, mas parece uma coisa bem descartável, não tão importante, fundamental na sua vida assim. Ou ele aprende, realmente, o que é uma relação, o que é um compromisso de amor, não é? Ainda mais quando se tem um filho na parada, ou cai fora, vai viver a vida dele, daqui uns 10 anos, quem sabe, ele amadureça, né? Vamos saber. Mas que fica a torcida para que tudo se acerte e eles possam superar isso juntos e receber esse bebê que está chegando, receber a Madalena juntos, a gente vai ficar nessa torcida, sim. Por enquanto, dá para saber, dá para entender direitinho a atitude dela. Não dá para entender nem um pouco a pulada de cerca dele, essa molecagem toda, essa vacilada que ele deu, porque isso não é papel de homem com H nessa fase da vida, nesse tipo de relacionamento. Isso eu acho muito sério, de verdade. Vamos ver se ele cria jeito depois disso. Senão, vai ter que arcar com as consequências, esperar a filha, claro, de braços abertos, não vai faltar num momento como esse, mas cada um aí para o seu lado, unidos para sempre pela Madalena. Vamos ver qual vai ser o próximo capítulo dessa história, mas eu espero que tenha aí um final feliz. Acho que dá ainda para conversar, tá certo? Muito boa tarde, Tiago Rocha. Tudo bom, querido? Tudo bom, muito feliz que estou aqui. Boa tarde, Sônia, tudo bem? Tudo, tudo legal. Vacilado ou não vacilado? Olhar de homem sobre essa história. Olha, eu acho que o erro, na verdade, são os bares do Leblon. O Bruno não é o primeiro artista que se mete numa grande confusão, justamente no mesmo lugar, no mesmo bairro que é o Leblon. Foi isso mesmo? Eu tive essa impressão, né? É que o Marcelo estava no baixo Leblon, ele também? Exatamente, todos ali, barzinhos, aquela coisa. Porque é o mesmo tipo de cena, é a mesma coisa. E aí rola o assédio. Infelizmente, os artistas têm que entender que existe... A fama tem um preço. O preço da fama é você estar em qualquer lugar do país e agora também fora do país e ser reconhecido. Olha lá, o Bruno que fez aquela novela. Não é ele que fez aquela participação, aquele beijo? E as pessoas ficam, claro, olhando. Quantos e quantos casais... E eu não vou falar que está certo, porque se ele estava com a menina e ele protagonizou essa cena... Gápida, né? É. Entendeu? No mínimo, o mínimo que dá para falar é que foi deselegante. Mas como ele é um sujeito famoso, ele atrai todos os holofotes. E contra as imagens não existem os argumentos. Não tem como, imagina, né? Então precisa tomar cuidado, porque não é só legal ganhar mais do que os outros. A cara dele para a menina. Ela passando a mão no cabelo dele. Ah, mas ele ia levar muito casco, né? Ô, Sônia, mas isso é bom também, receber um carinho, não é? Você receber um carinho assim, você está passando no bar, olha, querido. Você viu aquela cerveja como é gelada? É. Entendeu? Aí aquela caipirinha. A Misa está falando que lá no suíter os homens disseram que tem certeza que ele estava apenas conversando. Mas nem isso, gente. Eu acho que ele foi induzido ali. Aí foi induzido. Foi induzido alguma coisa na bebida. Foi seduzido. Ah lá, a menina está com um copo de bebida na mão. Vai ver que deu um gole para ele. É o Boa Noite Cinderela. Aí a pessoa fica assim mais fácil, entendeu? Ela facilita a conversar. Mas assim, antes de tudo tem que ter respeito. Porque vem essa notícia justamente agora, que eles estão juntos, né? Então todo mundo pensava, eles estão namorando. Sim, é, são muitíssimos, né? Ela está, a Yane está com seis meses de gestação. Aí vem essa informação, aí fala, poxa vida, o cara deixa a mulher em casa grávida, vai para a gandaia, pula de bar em bar, porque ele não ficou só aí, não. Ele foi pulando. Não, mas é que às vezes... Não, deixa eu só entrar, Vladimir. Você é assessor dele agora? Não, não é. É que às vezes os bares... Você está passando um pano nessa história para o Bruno? Por conta da crise, tem bar que vende a cerveja a sete, outro vende a sete. Ele está fazendo pesquisa de mercado, para saber qual era o preço da cerveja. Para comprar as fraldas da criança. Exatamente. Ah, tá, então ele está preocupado. Comenzando para isso, né? Porque vai pulando de bar em bar, a menina lá em casa, grávida, ele lá... E aí assim, vem uma notícia de, ah não, eles estão separados. Por que não falaram antes também? Porque agora, porque assim, sabe o que parece? Parece que tentaram apagar o fogo com essa notícia. Falaram, ah não, estavam separados, ele estava liberado para estar aí essa coisa toda. Tá tudo bem. Mas não é a impressão que se tem, na verdade. A gente fica assim, poxa vida, mas dizem, o Bruno, como a Sônia sempre fez, abre o espaço para caso ele queira se pronunciar, porque assim, falaram também de que ele queria um relacionamento aberto com ela e ela não teria topado. Aí se terminaram, ele foi lá fazer pesquisa de cerveja nos bares em bares, como diz o Tiago. Claro, a porção de tremoço, onde está mais gostoso, onde está mais temperado, aquela azeitona, tem caroço, não tem caroço, aí vai atrás. Ai Deus meu, olha, eu vou falar, essa história está super mal contada, acho que colocaram, inverteram aí a posição da carroça, né, dos burrinhos, essa coisa toda, porque isso tem toda a pinta e é o que se comenta, inclusive, nos bastidores da emissora, que aconteceu na outra ordem. Primeiro essa vacilada e depois a separação. Então parece que para lhe dar uma limpada na barra do Gissone, a situação está invertida. Ah não, ele já estava separado. E eu vou falar uma coisa para vocês, mesmo que essa seja a real, que eu estou duvidando, você separa, deixa uma menina grávida, né, agora está sem o companheiro do lado, sem o pai da filha do lado e você já se expõe na gandaia com outras garotas, também não deixa de ser leviano, deselegante, de mau gosto e irresponsável. Então alivia nada, nada nessa história. O comportamento dele não cabe nem numa situação, nem na outra situação, ele tem que crescer, né. Está em jogo a reputação dele. Exatamente. Está em jogo o respeito pela esposa e principalmente pela criança que vem aí. Sim, e assim, não é mais a mulher dele, mas é a mãe da filha dele. Respeita, dá um tempo, não é? Ou acha que mesmo separado, mesmo que, ah, chegamos a uma conclusão, né, de como um acordo cada um para o seu lado, que é muito legal. Há três meses da filha nascer, você se deparar com tudo isso. É muito complicado, gente. É delicado. Não dá para se maltratar assim ou se descuidar assim dos sentimentos de uma pessoa que um dia você pode ter amado, com quem você vai ter um filho, né. Então, acho que não está legal. Está mal na fita de qualquer maneira. O Tiago, que é um cachaceiro, sabe de cerveja, negócio de preço, de pular, de bar em bar. Olhando aquela foto, está gelada aquela cerveja? Olha, pelo colarinho que está ali na cerveja, na mão da nossa amiga ali, ela está gelada. Agora, Sônia, eu preciso falar do Bruno Gissoni, um negócio, porque ele está maravilhoso em cartaz aqui em São Paulo, no Zee Croquetes, no Ciro Barcelos. Um espetáculo lindo. Só que, dessa vez, não dá para defender que ele pisou no chiclete. Não, não dá. Ele pisou no chiclete. Entendeu? Ele pisou no chiclete. Para fechar a roda e não perder a oportunidade, é uma cerveja gelada. Posso colocá-la na geladeira? Ah, mas com certeza. Está aqui, ó. Vou adivinhar. Eu acho que você está fazendo assessoria do Bruno Gissoni, você está ganhando um por fora aí e está fazendo média. Olha, gente, por falar em geladeira, daqui a pouquinho a resposta do padre Fábio de Mello sobre tudo aquilo que a gente comentou dele aqui no nosso programa, em relação àquela passagem do livro que fala de um apresentador que o teria assediado, Bruno Gissoni na geladeira. Olha, vai ficar aqui até a Madalena nascer, isso eu garanto. Vai ficar aqui. Mais três meses. Vai gastar muita energia. Vai ficar na geladeira aí. Então, daqui a pouquinho a gente fala para vocês sobre a resposta do padre Fábio de Mello. Ele fala, inclusive, porque ele está na geladeira. Ele sabe que ele está na geladeira. Exatamente. Tem o Wi-Fi aqui dentro? Não sei, alguém daí comunicou ao meu padre. Então, ele está sabendo que ele está na geladeira e a resposta dele é, já, já, a gente vai contar e mostrar aqui para vocês. Você estava, né? Você chegou também a participar do debate sobre esse capítulo? Minha mãe falou que a chaleira pitou, Sônia Abrão. O Thiago, você não sabe o que aconteceu na Sônia Abrão. Então, você não vai ter penitência para pagar. Fala. O que ela te falou? Ela falou, a Sônia estava tiririca com o padre. Eu falei, o que aconteceu, mãe? Tiririca com o padre. Eu falei, mãe, o que aconteceu? Ela estava falando que não gostou dessa história do padre Fábio de Mello. Falar do apresentador, que teve um teretetê, que não teve. Exatamente. Que era um capítulo do livro. Então, tá bom. Eu e o Vladimir. Eu vou ter que ir para a missa? Eu acho que nós vamos ter que pagar penitência. Ah, vai agelhar no livro. Que do céu. Bom, eu dei penitência para o padre pagar 10 alve-marias, dei para o nosso, salve rainha, o credo, um monte de coisa. Mas, já e já, a gente fala disso para vocês.